Já não se ouve o canto A terra que eu andava O tempo levou embora A vida que eu amava Mas o Senhor sempre diz pra mim Aguente firme até o fim Não importa bem Se eu floresce a figueira Não importa bem Se não há fruto na videira Não importa bem Sei que eu não tiver riqueza Só importa bem Minha porção e minha merda Eu estou sorrindo A porta está fechada Eu estou cantando A minha alma chora Mas estou confiante Por isso sigo em frente Deus em minha vida Já é suficiente Mas o Senhor sempre diz pra mim Aguente firme até o fim Não importa bem Não importa bem Se não floresce a figueira Não importa bem Se não há fruto na videira Não importa bem Se é que eu não tiver riqueza Se é que eu não tiver riqueza Se é que eu não tiver riqueza Não importa bem Não importa bem Minha porção e minha merda Sei que eu não tiver riqueza Sei que eu vou chorar Nesta vida Em meus caminhos Não terá automia O inimigo vai tentar me destruir Mas com a força de Deus Vou desistir Sei que o tempo terá suas rotinas Hoje estou embaixo Amanhã estarei em cima Mas a verdade é que eu não vou desistir Na pobreza ou na riqueza Bom adeus Não importa bem Se não floresce a figueira Não importa bem Se não há fruto na videira Não importa bem Se é que eu não tiver riqueza Não importa bem Minha porção e minha merda Não importa bem Não importa bem Se não floresce a figueira Não importa bem Se não há fruto na videira Não importa bem Se é que eu não tiver riqueza Só importa bem Minha porção e minha merda 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 Minha porção e minha merda